Não faltou emoção e as oito equipes classificadas às quartas da Champions já estão conhecidas. O sorteio já é amanhã. Tá por dentro de como vai ser? Então se liga aqui. Mesmo sem sequer entrar em campo, Vini Júnior é alvo de racismo e tem imagens, que você vai ver aqui. E os novos uniformes da seleção brasileira, que vão ser divulgados na semana que vem, já vazaram. E a gente vai reagir juntos. Então fica ligado, são esses os assuntos do Cast FC na Europa desta quinta-feira, dia 14 de março de 2024, que começa agora. Salve, salve, galerinha do Cast FC. Sejam muito bem-vindos ao Cast FC na Europa desta quinta-feira, dia 14 de março de 2024. A gente começando aqui mais um vídeo e eu começo, como sempre, convidando você a se inscrever no nosso canal. Então se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva, deixa o like também nesse vídeo, porque você consegue nos ajudar, né? Fazer com que esse vídeo chegue a mais gente e mais gente também consuma o nosso conteúdo, beleza? Então a gente vai começar já, sem mais delongas, claro, já começando pela Champions League. Pois é, porque ontem a gente teve os últimos dois jogos das oitavas de final da competição europeia e dois jogos pra lá de emocionantes. Eu confesso que, dos palpites que eu dei ontem, no vídeo de ontem, que você pode conferir aqui no nosso canal, eu acertei apenas um classificado porque eu apostava, de fato, que a Internacional de Milão iria passar pelo Atlético de Madrid. Mas não teve vida fácil a Inter. Por um lado, a gente até imaginava ali naquele início da Internacional que, aos 32 minutos do primeiro tempo, marcou o primeiro gol, indicando que teria uma vida um pouco mais confortável. Só que, lembrando que o primeiro jogo foi 1x0 pra Inter. Então a Inter já começa vencendo por 1x0, aumentando essa vantagem pra dois gols de diferença. Mas logo dois minutos depois desse gol, o Anthony Griezmann foi lá e fez o gol de empate. Uma sorte também, ali a bola sobrou pra ele, ele sozinho, cara a cara com o goleiro, botou pro fundo do barbante e deixou tudo empatado. E aí ficou naquela, naquele empate que classificava a Inter até o finalzinho do segundo tempo, aos 42 minutos, aí o Memphis Depay acabou conseguindo, né? Um chute cruzado, rasteiro. A bola um pouquinho morrendo ali no canto direito do goleiro da equipe da Internacional. E aí o Atlético conseguiu o gol que precisava pra levar a decisão pra prorrogação e pênaltis. E aí nos pênaltis a Inter perdeu três penalidades, três cobranças. Incluindo o Lautaro Martínez, o último a perder, que é o pupilo, né? Dessa equipe da Inter tá jogando muito o Lautaro, mas acabou perdendo o pênalti. E aí, por outro lado, o Atlético de Madrid só perdeu um e sequer teve a necessidade de cobrar a última penalidade. Então passou a próxima fase. Esse jogo que teve uma festa muito bonita da torcida do Atlético de Madrid, mas teve também algumas cenas lamentáveis que a gente vai falar nesse vídeo um pouco mais pra frente. O segundo jogo, Borussia Dortmund e PSV, esse jogo aconteceu na Alemanha, o Dortmund teve uma vida um pouco mais fácil do que a do Atlético, mas também teve emoção. Isso porque o Jadon Sancho abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo e como o primeiro jogo tinha sido um a um, qualquer vitória simples classificaria quem vencesse. Então o Dortmund já abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, só que passou o jogo inteiro, aquela sensação de que o empate poderia vir a qualquer momento e aí a decisão iria pra prorrogação e quem sabe pênaltis. Só aos 49 minutos do segundo tempo, 50 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, foi que o Dortmund fez o segundo gol com o Marco Reus e aí fechou o caixão da equipe do PSV e se garantiu na próxima fase. Então você já consegue ver aqui na tela os oito times classificados à próxima fase, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG e Real Madrid. A Espanha tem o maior número de representantes, são três, a Alemanha tendo aí dois representantes, né, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, a Inglaterra tendo dois também, Arsenal e Manchester City e a França com o representante, o PSG. E esse sorteio vai acontecer amanhã, oito horas da manhã, horário de Brasília e esse sorteio já é o último da Champions League desse ano, claro, porque já vai definir tanto os duelos das quartas de final, como também vai definir o chaveamento até a grande final que vai acontecer no dia 1º de junho em Londres no estádio Wembley. É bom a gente lembrar que nessa fase já não tem nenhuma restrição, ou seja, já as equipes, qualquer equipe pode se enfrentar aí independente de campanha, independente de país, então a gente pode ter aí clássicos nacionais, né, tanto, claro, que sempre vão ser clássicos mundiais, mas equipes, por exemplo, da Espanha se enfrentando, quem sabe o Real Madrid e Barcelona, ou um Arsenal e Manchester City, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, enfim, seriam duelos bem interessantes, como também seriam interessantes ver reencontros como Bayern de Munique e Barcelona, por exemplo, que há quatro anos o Bayern de Munique meteu uma sapecada de oito a dois na equipe do Barcelona, então assim, deixa aqui o teu comentário, o que é que você prefere? Você prefere ver clássicos entre equipes do mesmo país, já nessa fase, ou você prefere ver clássicos mesmo assim internacionais, um Real Madrid e Manchester City, quem sabe, lembrando que o City desclassificou o Real, né, na última edição da Champions League, então assim, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui qual é o teu palpite, mas eu quero saber também, quem você aposta como campeão da Champions League 2023 e 2024? Eu vou deixar aqui o meu palpite, eu acho, vejam bem, hein, eu acho, eu vou apostar no Arsenal, eu acho que o Arsenal vai surpreender essa temporada, depois da temporada passada que o Arsenal ficou no quase, eu acho que essa temporada o Arsenal pode surpreender, vou deixar esse meu palpite aqui, que é mais uma aposta do que tudo, mas eu quero saber também a tua, então deixa aqui nos comentários desse vídeo, deixa também teu like para esse vídeo performar legal. Bem, e aí, falando ainda sobre Champions League, porque ontem, antes da partida entre Atlético de Madrid e Internacional de Milão, que o Atlético venceu e se classificou, a torcida fez uma festa gigantesca, tanto antes quanto durante, como também depois festejando a classificação. Antes foi para receber o time, aquela atmosfera muito bonita, só que também tiveram cenas lamentáveis como essa aqui, ó. Se você não conseguiu entender, a torcida canta iê, 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 e no final fala chimpanzé. Chama o Vinícius Júnior de chimpanzé. Mais uma atitude racista, não mais do Valencia, não mais da torcida do Valencia, o Vinícius Júnior sequer precisa estar em campo para ser alvo de cantos racistas na Espanha. A questão acaba ficando repetitiva, porque no vídeo que a gente fez na semana passada, quando o Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas no jogo contra o Valencia, a gente fala a mesma coisa. Até quando? Até quando a La Liga vai permitir? Até quando os clubes espanhóis vão permitir esse comportamento dos seus torcedores? O racismo só existe na Espanha? Não, absolutamente não. Claro que existe em todos os lugares do mundo. Está vivo em todos os lugares do mundo, infelizmente. Mas a Espanha que tem ganhado o foco do mundo inteiro diante desses insultos racistas sempre, quase sempre. Está se tornando rotineiro. A questão é até quando? Isso mancha a reputação da competição, do país, dos clubes. A questão é até quando vão permitir que isso aconteça? Até quando? Até quando os espanhóis mesmo, os próprios espanhóis, vão se colocar contra isso? Para não serem generalizados, para não se falar por aí que na Espanha o racismo impera, ou que os espanhóis são racistas, ou que o racismo é muito vivo nas torcidas de tais clubes? É a pergunta que fica. Até quando? Quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessa situação, desta cena, e se vocês acham que seria uma boa atitude dos jogadores que são vítimas do racismo simplesmente irem jogar em outro lugar? Eu não sei se eu concordo tanto com essa possibilidade, porque aí pode-se dizer que o racismo venceu. Mas a verdade é que o racismo está vencendo. Na Espanha, o racismo está vencendo. Perdendo é que não está, porque se estivesse perdendo, já não existia, né? Muito bem, agora antes da gente terminar, deixa eu compartilhar com vocês, porque eu quero saber de vocês a opinião, as vossas opiniões, a respeito do novo uniforme da seleção brasileira, que vazou esta semana. Tem previsão de lançamento no próximo dia 21 de março. Esse site, que é o Foot Headlines, ele é especializado em uniformes de seleções e de clubes, e eles divulgaram, né, esse vazamento da camisa da seleção brasileira, uma camisa que eu achei muito bonita, uma camisa com muitos detalhes, volta a ter aquela gola em V, como vocês podem ver nessa imagem. Também tem ali uma textura, né, tem desenhos com referências à fauna e à flora do Brasil, então tem uma textura bem também chamativa. Um detalhe interessante é que o escudo volta a ficar centralizado e não mais no lado esquerdo do peito. Esse formato, ele foi utilizado pela última vez há 20 anos, em 2004, naquela camisa icônica, né, da Nike com 90 e aquele redondo ali no meio, mas pronto, assim, eu acho que eu gostei, eu curti bastante, resta saber, né, tem detalhes ali também na gola, como vocês podem ver, o detalhe da gola que diz, deixa eu ver até se dá pra gente ver, Brasil para todos, né, Brasil para todos na gola, eu achei muito bonito, sendo sincero, tem detalhes também nas mangas, o detalhe em verde, a gola em verde também, um verde nas mangas, um azul também nas mangas, né, então eu gostei bastante, o detalhe é que o site diz que o lançamento vai acontecer no próximo dia 21 e a estreia possivelmente no jogo contra a Inglaterra no dia 23 ou até contra a Espanha no dia 26, só que o detalhe é que contra a Inglaterra existe uma possibilidade da seleção usar o kit, né, o uniforme de visitante, e aí não seria esse, e aí existe essa possibilidade da camisa só ser estreada, só for utilizada pela primeira vez no jogo contra a Espanha no dia 26, o que eu acho, assim, que seria um pouco incoerente, porque o jogo é contra, na verdade é uma celebração, né, um evento, justamente naquela campanha contra o racismo, e aí eu acho que poderia ser melhor utilizado, quem sabe uniforme preto, né, ou alguma coisa nesse estilo, já que toda a roupagem do evento é preta, né. Mas, é isso, assim, eu não sei o que é que nos espera, quero saber a sua opinião a respeito desse uniforme, por favor, deixa aqui no comentário o que é que você achou, se você vai comprar, se você achou bonito, se já tiveram uniformes mais bonitos, então deixa aqui o teu comentário que a gente tá sempre lendo e sempre interagindo com vocês, beleza? E é isso, o Cast FC na Europa desta quinta-feira, dia 14 de março de 2024, fica por aqui, e a gente se encontra amanhã, com certeza, com o sorteio da Champions League, hein, então ativa o sininho pra você ficar por dentro e receber a notificação assim que o Cast FC da Europa de amanhã estiver no ar. Um grande abraço e até amanhã.